E aí, pessoal, bem-vindos ao novo vídeo. Vamos lá para o sexto episódio de Dead Light. Eu vou ter que pedir desculpa aí já para vocês, porque, infelizmente, eu tive um problema na última gravação. Então, todo esse episódio aqui eu já joguei. Então, eu meio que já vou saber o que tem que fazer e tal. Então, eu peço que me perdoem. Realmente, eu estava gravando e acabei gravando duas vezes o áudio. Ficou uma por cima da outra e ficou horrível. Então, eu acabei gravando o áudio em duas faixas e uma era em conjunto com o vídeo. Então, não tinha como... Opa! Não tinha como consertar, no caso. E ficou uma bosta. Então, aqui tudo eu já sei o que tem que fazer. No outro vídeo eu joguei e tal, então não vai ser tão complicado. Eu até acho que eu vou dar uma estendida nele, porque... Eu até acho que eu vou dar uma estendida nele, porque... Eu acho que vai... Acho que é legal. Vamos direto. Não sei já que não vai ter porra nenhuma ali embaixo. Só vai ter um... Tipo um negócio para encher a estamina, mas eu estou bem de estamina. Não vai precisar não. Eu aconselho de novo. Para quem não lembra, a gente está atrás do filho do rato. O rato, aquele cara lá do esgoto que roubou nossas armas. E eu quero o meu machado de volta. Pelo que eu estava vendo, o jogo não é muito grande, né? Então, acho que não sei quanto tempo mais. Mas não vai demorar tanto assim a finalizar a série. Eu não tinha visto aquele... Ai, caralho. Eu tinha esquecido disso. Vamos cair direto. Aqui é só usar o Stilling lá no carro. Dá uma baita força aqui, ó. E aí, por? É, realmente, está a parte que eu joguei toda ela, então. É, ah, vou ficar meio sem graça. O outro vídeo ficou até meio curto, então eu vou dar uma estendida ali. O que eu tenho que fazer aqui? O filho deveria ter sido aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Agora eu me esqueci. Tem um zumbi ali. Essa deve ser a esposa do ratão. Eu entendo agora. O garoto vem aqui para lembrar sua mãe. Shannon. Lidia. Ela parece que é um descanso. Eu melhor vou encontrar o garoto rápido. Porque vai vir um monte de zumbi aqui na minha frente. E se eu continuar, tem uma parede invisível. Então eu tenho que vir aqui e interagir com esse carro aqui. Eu demorei a me tocar nisso. Eu me gebrachti agora. Estar! 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 Ei, Ei! Idiot! Sim, você! Você está se tornando a uma grande luta! Isso parece ser como isso. Você vai ficar em cima da nossa lei? Você é o cara? Quem é você? Isso não é importante. Talvez você possa acalhar o escapamento na sua casa. Você não tem uma escolha. Entendeu? Eu vou esperar para você ir embora. Fui daqui, por favor. A CIDADE NO BRASIL De onde você veio? Você é louco, cara? Seu pai está preocupado sobre você. Peguei o que está acontecendo com você. Você já viu isso? Devemos sair daqui! Corri! Vamos sair daqui antes de sair daqui! Que coisa que a CIDADE NO BRASIL Nós estamos vivos, aqueles idiotas! Viva! Esperamos, rapazes. Fiquei. E escute? Como ele diz? Eu odeio carne de rato. Ninguém pode sobreviver com carne de rato. Eu queria procurar alguma comida. Mas eles me surpreendem porque... ... que você deixou suas emoções levar e foi para visitar sua mãe. Não é isso? Minha mãe? Minha mãe é... Não! Não! Como você sabe? C***! C***! Aqui eles vêm de novo! Corre! Corre o rápido que puder! Não olhe para trás! Eu não vi! Há um paracaneo! Sinto que puder! Que soante! Quando conseguirmos corroborar você, você vai com certeza que não! Não! Eu estou procurando aqui! Você quer poder sair com os sons? Ele tem que acabar. O que é que está gravando em casa? Se você quer ser que ela caixou? O que é que está gravando? Você quer que eu não deixe voar em casa? Vamos buscar o helicóptero para sairmos por cima e continuar a nossa fuga do helicóptero. Aperte o helicóptero! Corra, vindo! Coz do chão? Coz do chão? Ah não! Aca-no! Por que? Pela! Campe, Campe. Campe! Campe! Calpe o que eu quero! Pensa o que vai! Ah, morri! Morri! Por que ele não rolou, cara? Esse é um problema do jogo. Às vezes o comando não rola. Ele dá essa agachadinha. Se deu essa agachadinha, não tem como. Esquece e morreu. Ele perde muito tempo. Corre! Vamos tentar ser mais rápido. Agora eu já estou na frente. Eu estou na frente do que eu estava na última vez. Eu estou na frente do que eu estava na última vez. Ele perde muito tempo subindo essas cercas. É muito tempo que ele perde. Vamos! Vamos, caralho! Ah, foi! Eu sei que você está lá! Eu sei que você está lá! Vamos! Pois é! Aquele fio vai me matar. Eu acho que eu devo ter que descer então. Talvez não. Não, não é descer cara. Vou tentar tirar com o Stylane. Eu não consigo tirar com o Stylane. É, eu vou ter que descer, não tem jeito. Ah, tá, tá. Peguei, peguei, peguei. Agora eu vou provavelmente pular pra cima daquela cerca ali. Caramba, eu tenho que encontrar esse cara. Ele não tem esperança aqui por sua própria. Emily, Loki! Corra, mano. Ah, de novo, Silicóptero, porra. Ah, olha o slow motion. O que? Tomei, pulei, pulei, pulei. Apenas o ataque, pulei. Vamos, cara. Olha, demora, cara. Vim o helicóptero e o cara sobe a escada na mesma velocidade que ele sobe quando não tem nada. Apenas o ataque, pulei. Apenas o ataque, pulei. Ah, o machado. Ah, coisa boa, o machado. Tava com saudade disso. Agora pelo menos eu vou ter que atacar os zumbis. Melhor que era a minha arma de novo. Ah, eu tô com saudade de matar vocês. Tá ficando cansado. Deixa pra lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos morrer pra dois zumbizinhos. Vamos morrer pra dois zumbis. Scaoringa! Eu tô com saudade de ninguém. Eu to com saudade, sem evitar que eu tenha-se embaixamento sem essa vida e impossível desonada. É, eu tô a cabeça. — Sabe a sua pergunta. — Eu tô com saudade aqui, cara. — Eu disse, que eu já descobre a minha arma, pra ela. Eu vou morrer. Não vai morrer. Caralho, deixa pra lá então. O bicho não morre. Aqui, ó. Vamos ver aqui. O que que eu vou fazer aqui? Atire, helicóptero. Atenção de inimigos. Atenção de inimigos. Atenção de inimigos. Onde estamos, Filipe? Ah, eu já vou aí com o HP baixo. Ah, beleza. Vamos, cara. Corre. Ah, foi. Vamos, Randy. Vamos. Ah, tá, cara. Como é que o helicóptero já sabe que eu desci? Caralho. Oh, caixinhas de merda. Aquelas caixinhas me pararam, cara. Eu vou voltar lá em cima de novo. Ah, eu vou ter que passar. Ah, meu irmão. Se eu voltar aí, eu vou ficar muito de cara. Voltei nesse mesmo. Onde você está, filho? Ah, porra, cara. Que merda. Ele ainda demora a abrir, cara. Ah, não dá, não tem como, cara. Se eu... Onde você está, filho? Onde você está, filho? Me, porra, cara. Eu vou me matar. Maravilha. Maravilha. Ah, cara. Será que você está caindo? Ele caiu na lata de lixo, acho. Beleza, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Parece que eu já conheço. Vamos, cara. Vamos, cara. O que é isso? Por que você estava com ele? Por que você estava com ele? Por que você estava com ele? Eles estão com ele. Eles estão com ele. Eu estou com ele. Pensar sobre isso por um segundo. Deixa eu te ajudar a sair de casa. Qual é o caminho mais rápido do marido daqui? Tem um portal de seca no outro lado do parque. Vamos, vamos. Corre! Corre! Bom, o filho do rato, nós vamos ter que fazer ele voltar para casa pela passagem de esgoto que tem do outro lado do parque aqui. Vamos... Tá meio quieto aqui, hein? Que isso, olha. Vai ter outra lembrança, eu acho. Mirian. Mirian. Minha filha Liria. Onde você está? Me ajuda! Caramba. O que... O que... O que... O que o que é o que é com você? Por que você não te dispara? Eles quase me mataram, cara. Minha filha... Eu estou desculpando. Eu... Eu... Eu vi ela. Não havia ninguém lá. Só os sombrios lá atrás de você. Vamos lá. Pronto aqui. Vamos lá. O rat sabe... O rat sabe que você não vai sair daqui de novo, garoto. Eu vou te culpar. Você aprende a se comportar. Eu descobri onde seus amigos estão. Eles estavam levando eles para o estadio, só um tempo atrás. Para o estadio? No início... Foi o lugar mais seguro em todo de Seattle. Mesmo mais do que a espécie de espécie. Uma fortuna de altas cimentas, protegidas pelos militares. Mas hoje... Eles se tornaram em um mais horrível de inferno. E o que sobre a minha esposa e a filha? O que sobre elas? Eu olhei... E olhei... Ficou muito. Eu não consegui encontrar nenhum traço disso. Se eles foram capturados por esses homens também, seus amigos podem saber. Eu preciso ir agora. Eu já perdia muito tempo. Cuidado, Sr. Waite. Esses homens são perigosos. Segundo o que o rat me disse... Se eu cruzar o parqueiro, eu vou chegar ao estadio que foi usado como um lugar de segurança. O que o rat me disse? Se eu cruzar o parqueiro, eu venho ao estúdio que foi usado como um lugar de segurança. O que o rat me disse? O que o rat me disse? Eu sonho ao estado de segurança... Eu não... Eu acho que vai ter uma especial! Se eu cruzar o parqueiro, eu preciso ter uma de segurança... E aí... O que você quer? Que beleza! Esse revólver com essa jogabilidade maravilhosa aqui, hein? Sai agora! Ah, tá ali. É... Ele tem uma corda, já vamos cair aqui. E agora? Eu caí aqui no canto. Era aqui no canto mesmo. Não tem nada de poder. Não tem nada de poder. Ah, caralho. Ah, meus headshots voltaram. Agora eu só tenho duas balas, né? E agora? Me atirar? Dá uma estilingada aí. Ah, tá. Tinha quebrar. Olha lá, merda. Oh, porra. Oh, porra. Ah, porra. Assim fica difícil, né, cara? Tá vendo? Assim fica difícil, cara. Agora eu vou voltar lá... Ah, não. Voltou aqui, pelo menos. Boa parte dos beats de Deadline é engraçado porque acaba sendo eu rejogando. O que eu já tinha jogado. Por causa de reload, né? E de alguns checkpoints que eu não acho legal. Os checkpoints do jogo, pra mim, são um ponto negativo. Porque às vezes eles não são muito precisos. Às vezes eles são muito espaçados. Isso acaba irritando de dentro da parte que acabou de se passar. E que se não, não deu o checkpoint, né? E que vai ter que ser na base do headshot aqui. Porra, gente. Vamos lá. Porra, cara. E é sacanagem. Bom, acho que... Acho que agora aqui não vai ter zumbi. Só ali na frente. Eu preciso achar um kit médico. E urgentemente, um... Munição, né? Ah, tem um kit médico ali. Ótimo. E aí Ótimo agora munição Ah não é aqui por baixo Vamos E aí E aí E aí E aí E aí Esse Era a cidade de Enraildo de uma vez Sim E aí 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 Eu não sei o que fazer, o jogo é... Não sei se vocês sabem o que fazer. O jogo é de xp. Põe em uma situação que você não sabe o que fazer. Eu acho que eu tenho que pular, só pode ser. Pera, só que eu não tinha distância mais ali, né? E aqui? Esse aqui eu vou ter que matar ele. Ah, deixa aí, deixa ele ir pra lá. Não vou perder meu tempo na real matar esses guris idiotas. Vamos... O outro, ele se matou. Vamos com calma aqui. Opa. Pegar uma distância aqui e dar-lhe um tackle. Bom. Vamos, deixe-lo alone. Nós vamos cuidar dele em breve. Ele é só um pobre velho. Aquele diabo diz que o verdadeiro militar vai salvá-lo. Quem ele acha que nós somos? O pobre velho me atingiu. Esse não é o fim disso. Você ouviu? A entrada do estádio. Eu queria agradecer a todo mundo que curtiu. Todo mundo que compartilhou. Todo mundo que se inscreveu no meu canal. Esse vídeo aqui ficou meio louco. Não sei porque. Bom, era isso. Eu queria fazer um oferecimento. É a Luke Games. Uma loja no Ebay. Ótima. Tem ótimos preços. Vou deixar o site dela aqui na descrição. A entrega mais rápida que eu já vi no Ebay. Os caras são fera. O serviço deles é muito bom. Muito obrigado a tudo. Valeu. Até a próxima. Tchau.